Eu não sei. As minhas memórias estão muito confusas. Há até mesmo muita dúvida de onde elas começam, pois muitas vezes sinto imensuráveis vistas de anos se estendendo atrás de mim, enquanto que em outros momentos parece que o momento presente é ponto isolado num infinito, cinzento e sem forma. Eu não estou nem certo de como estou transmitindo essa mensagem. Conto um conto apresenta De Howard Philip Snowcraft O Livro Narração Marcelo Fávaro Enquanto eu sei o que estou falando, eu tenho uma vaga impressão Uma vaga impressão de que há alguma coisa estranha e talvez terrível mediação venha a ser necessária para suportar o que eu digo aos pontos onde desejo que ela seja ouvida. A minha identidade também encontra-se incrivelmente toldada. Parece que eu sofri um grande choque. Talvez devido a algum resultado monstruoso dos meus ciclos de única e incrível experiência. Todos esses ciclos de experiência, naturalmente, emanam daquele livro O livro dominado pelas traças Lembro-me de quando o encontrei Num lugar mal iluminado, próximo ao rio negro e oleoso Onde as brumas sempre habitam Aquelas malditas brumas Aquele lugar era muito antigo E as prateleiras cheias de volumes apodrecidos até o teto Percorriam infinitamente quartos e alcovas internas Tudo sem janelas Havia, além disso, grandes pilhas em formes de livros no chão E em caixas de madeira E foi numa dessas pilhas que eu encontrei a coisa Nunca lhe soube o título Pois as páginas iniciais estavam faltando Mas ele caiu aberto na altura do fim E me deu um vislumbre De alguma coisa Que deixou meus sentidos empolvorosa Havia Havia uma fórmula Uma espécie de lista Uma lista de coisas pra fazer E dizer Que reconheci como sendo alguma coisa obscura e proibida Alguma coisa que eu havia lido antes Em furtivos parágrafos de nojo e fascinação misturados Escritos pela pena desses antigos e estranhos guardiões dos segredos do universo Cujos textos decadentes eu adorava assimilar Era uma chave Um guia A certos portais e transições com as quais Místicos sonham e sussurram desde a juventude da raça E que levam a liberdades e descobertas Além das três dimensões E dos reinos da vida e da matéria que conhecemos Por séculos não havia qualquer homem recombinando a sua substância vital Ou sabido onde encontrá-la Mas Este livro era realmente muito antigo Não era trabalho impresso Mas na mão de algum monge semilouco Havia traçado aquelas ominosas frases latinas em letras unciais de assustadora antiguidade Lembro-me De como o velho olhou-me de soslaio e riu Riu a socapa E fez um curioso sinal com a mão Quando o levei embora Recusou-se a aceitar o pagamento por ele E só muito depois eu soube o porquê Ao correr para casa Por onde aquelas estreitas Tortuosas Brumosas ruas à beira mar Tive uma aterrorizante impressão de Ser furtivamente seguido Por pés Suavemente calçados As balançantes casas centenárias em ambos os lados Pareciam vivas com um frescor e uma malignidade mórbida Como se algum canal maligno até então fechado Tivesse abruptamente sido aberto Eu senti Eu senti que aquelas paredes e frontões ressaltados de tijolos Aqueles tijolos orvalhados e caimento cheio de fungos e madeira Com as janelas de grades cruzadas que lembravam olhos me espionando Sorrateiras Mal poderiam desistir de avançar E me esmagar Mas mesmo assim Eu só havia lido o menor fragmento daquela runa blasfematória Antes de fechar o livro e levá-lo comigo Eu me lembro Me lembro de como finalmente li o livro Com o rosto pálido E trancado no quarto do sótão Que de há muito eu devotava às minhas estranhas buscas A grande casa estava muito silenciosa Pois eu não me levantara senão depois da meia noite Acho que eu tinha uma família então Embora os detalhes sejam muito incertos Eu sei que havia muitos serviçais Mas que ano era? Eu não sei dizer Pois desde então tenho conhecido tantas eras Tantas dimensões E todas as minhas noções de tempo se dissolveram Se remoldaram Era a luz de vela que eu lia Recordo-me do incessante pingar da ceira Os carrilhões que soavam de vez em quando De distantes campanários Parece que eu acompanhava o soar daqueles carrilhões Com peculiar atenção Como se eu temesse ouvir Alguma coisa muito rebota Uma nota intrusa entre as demais E então vieram os primeiros ruídos da janela do dormitório Que ficava muito acima dos demais telhados da cidade Veio quando eu murmurava em voz alta O nono verso daquele tratado primário E percebi Entre meus tremores O que aquilo queria dizer Pois aquele que passa os portais Sempre vence uma sombra E nunca mais pode estar só Eu havia evocado E o livro O livro era realmente tudo o que eu suspeitara Aquela noite eu atravessei o portal Para um vórtice de tempo e visão distorcidos E quando amanhã me encontrou no quarto do sótão Eu vi nas paredes E nas prateleiras E nas gavetas O que eu nunca vira antes Nem nunca mais pude ver o mundo como o conhecera Misturados aos cenários O cenário presente havia sempre um pouco do passado E um pouco do futuro E cada objeto antes familiar agora pairava alienígena Na nova perspectiva trazida pela minha visão ampliada Daí em diante Caminhei num sonho fantástico De formas desconhecidas E semi desconhecidas E a cada novo portal atravessado Menos eu podia reconhecer as coisas Da estreita esfera a qual eu por tanto tempo fora ligado O que eu via ao meu redor Ninguém mais via E comecei a ficar duplamente silencioso E recolhido para não enlouquecer Os cães tinham medo de mim Pois eles sentiam a sombra exterior Que jamais me abandonava Mas eu ainda lia mais Lia mais as escondidas Livros e rolos esquecidos Aos quais minha nova visão me levava E alcançava por novos portais do espaço Seres e padrões de vida Através do núcleo do cosmo desconhecido Lembro-me Da noite Em que fiz os cinco círculos concêntricos Os círculos de fogo no chão E postei-me de pé no mais interior Entoando a monstruosa litania Que o mensageiro do Tátaro havia Havia trazido As paredes se derreteram E fui varrido por um vento negro Através de abismos de um cinza sem fim Com os pináculos agudos E de desconhecidas montanhas A quilômetros abaixo de mim Depois de algum tempo Houve uma profunda escuridão E então a luz A luz de miríades de estrelas Formando estranhas constelações alienígenas E finalmente Finalmente vi uma planície verdejante Bem abaixo de mim E nela discerni as torres distorcidas De uma cidade construída Em nenhum estilo Que eu jamais tenha já ouvido falar Ou lido Ou sonhado a respeito E ao flutuar próximo a essa cidade Vi um grande edifício quadrado de pedra Num espaço aberto E senti um medo odioso Tomar conta de mim Gritei E lutei E depois de um branco Eu estava novamente em meu sótão Deitado Sobre os cinco círculos Sossorescentes no chão No vagar daquela noite Não havia mais estranhezas Do que em muitas noites De vagares anteriores Mas havia Mais terror Porque eu sabia Estar próximo Daqueles golfos E mundos exteriores Mais próximo Do que jamais estive antes Portanto Portei-me com mais cautela Com meus encantamentos Pois não tinha desejo De ser cortado Do meu corpo e da terra Para abismos desconhecidos Dos quais Eu jamais poderia retornar Para ouvir outras histórias Inscreva-se Ative o sininho E você será avisado Sempre que um novo conto For publicado Comente Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para nós Seja bem-vindo Ao universo dos contos Conto um conto Do que da terra Eu não tenho É muito importante Amém 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 Amém